E aí galera, tudo bem? Bem-vindo, vamos fazer um desafio clássico Tô usando esse deck, tava tentando gravar, a internet falhou, já perdi uma Deck mais forte da atualidade, por causa da Rainha Mãe, que é a carta mais forte do Clash Royale No presente momento, relâmpago aqui pra cuidar das rainhas arqueiras do nosso oponente E é isso, vamo lá, vamo ver se o internet deu, vamo jogar Uma carta só pra cuidar da rainha, galera Como eu disse pra vocês, é a carta mais forte do Clash Royale atualmente Imaginei que ele fosse fazer isso, colocar alguma coisa, né? Então, eu acredito que teve que acontecer Duas cartas com invisibilidade juntas Tá Vai entrar com o morteiro agora Tá sem o carrinho de canhão, que é uma carta muito boa quanto o nosso gigante real Tá sem Vai pôr o morteiro agora Como ele tá sem o carrinho de canhão, que é uma disso Hum Precisava da minha arqueira aqui, né? Vai ter que responder Respondeu O dobro deles firmes, vai começar a colocar relâmpago e tal Como ele tá sem o carrinho de canhão Como ele tá sem o carrinho de canhão, vai começar a colocar relâmpago E agora, galera Vamos pegar a horda É, não era bem isso que eu queria, mas Eu ia pegar a horda de servo dele Caraca, que apelação Tudo por conta da bruxa mãe, da rainha arqueira, né? Apelação que não para Galera, fica uma raiva quando eu perco partidas no desafio por causa da internet Já abriu o desafio, você gasta 10 gemas pra perder E olha, de vez em quando tá acontecendo isso, galera, ó Quando eu entro na batalha Ó, ó, ó Se ele tivesse posto no corredor aqui junto, eu tava encrencado A impressão com o fantasma Deve ser corredor, por falar nisso Pode ser ex-bow também Gastou de chico pra caramba Olha, a pelona tá aí, galera A pelona está aí E aí E aí E aí O fantasma Beleza Olha que relâmpago bom, galera Caramba Caramba, não levou a pelona Caramba, não levou a pelona Fazer ele querer entrar de menino Olha o fantasma Um Relâmpago Fantasminha fazendo o desempate Atrever ele Aranimado Basamente Aranimado Valeu Os Ops, ops, ops Nossa, como é apelona essa carta Minha nossa, galera Minha nossa Ai, ai A hora que o pessoal conseguir upar isso aqui pra level 14 Vai chover isso aqui na ladder Bom, mesmo sem upar, galera, já tá usando, né Mas vai ficar infernal, galera Vai ficar infernal, não precisa balancear ela Senão vai estragar o jogo Vai estragar o jogo Sinceramente, na minha opinião Vou ter que forçar Deve ter jaula lá Eu tava louco pra usar a habilidade dela novamente Aquela segunda vez, hein Vai por porcos agora Os forcos separados Minha mão tá péssima pra enfrentar os forcos Vai por na frente da piroteca, entende Beleza, levou Eu vou a piroteca, enfim, muito bom Olha que mulher que é bom, galera Que mulher versátil Fantasma é bom contra porcos reais Fantasma é bom contra a buroca de goda, né Fazendo a área dele, né Aquele cora rainha de Palma Relâmpada É muito bom pra mim Beleza Batva Batva Olha isso galera, olha isso A minha internet acabou, por isso que eu perdi a toa Nossa que loucura Que loucura A hora que eu falei pra vocês, olha isso galera Olha isso, o que eu fiz, eu ativei A habilidade dela e rolei um tronco Por que eu falei, olha isso Porque ela ia levar os quatro porcos Antes deles encostarem a torre De dar uma pelona que ela é Mas aí começou a travar a internet Ele jogou foguete e tal Ai ai Uma pena aí, comecei o desafio com derrota Por causa da internet E quase terminei com derrota Esse daqui Comecei o desafio, não o vídeo Eu fui começar, aí travou a internet Eu perdi, aí depois eu comecei a gravar Mas quase perdi a última Por causa da internet Galera, o deck é esse, 3.4 Como todo mundo está usando a Rainha Arqueira Em desafios Então o Relâmpago Vai cuidar dela E vocês têm que estar com ela também Porque Ela é nada mais, nada menos Que a carta mais forte do Clash Royale atualmente Beleza? Quem gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Quem não for inscrito Se inscreve Deixem o like, por favor Eu estou vendo que tem mais visualizações do que like Não custa nada, galera É um segundo e não gasta dinheiro Beleza? Para mim poder trazer mais conteúdo para vocês Eu vou ficar por aqui Se alguém quiser ajudar o Emek Meu e-mail está aí embaixo Na descrição do vídeo O Emek vai estar enviando O link de amizade Para essa pessoa A pessoa vai ter o Emek De forma permanente É isso aí Fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus Tchau